Tem gente cuspindo na tua cara A gentileza hoje é coisa rara Tristeza não pode apagar A chama que sempre luziu Nos olhos de quem nunca te traiu Meu Brasil de mais a mais Temos quintais pra preservar Os feitinhos teus Nos carnavais Comemorar Que o nosso amor nunca se perdeu Tem gente cuspindo na tua cara A gentileza hoje é coisa rara Tristeza não pode apagar A chama que sempre luziu Nos olhos de quem nunca te traiu Meu Brasil de mais a mais Temos quintais pra preservar Os feitinhos teus Nos carnavais Comemorar Que o nosso amor nunca se perdeu Tem gente cuspindo na tua cara A gentileza hoje é coisa rara Tristeza não pode apagar A chama que sempre luziu Nos olhos de quem nunca te traiu Meu Brasil O que eu não me lembro é a minha vida Eu não me lembro é a minha vida A gente cuspindo na tua cara 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 Nunca me lembro é a minha vida A gente cuspindo na tua cara